O que é que você tá fazendo aqui, meu amor? Eu pensei que você não morasse mais nessa casa. Preciso falar um assunto sério com você. O que foi? Você se humilhou pra tentar reconquistar aquele bolha do Kaique e ele te mandou passear, foi isso? Isso é o que você queria que tivesse acontecido, né? Mas não tem nada a ver com o Kaique, não. Ah, então já sei. Caiu a ficha. Você sentiu saudades de mim, descobriu que me ama, que não pode viver sem mim, foi isso? Para! O assunto é sério! Gente, o que é isso? Dalvinha... Vem cá, você não tá vendo que eu tô aqui conversando com o Tony, tá cega, tá surda, é o que? Se manda! Pode ir, Dalvinha. Vai, meu amor. Tá bom. Vai. Oh! Era só o que faltava agora, meu Deus, essa mulher com a minha cam... Olha, eu quero essa mulher fora da minha casa amanhã. Sinto muito, meu amor, mas a Dalva agora é minha contratada exclusiva. Tá, mas vamos deixar a Dalva pra lá, vai. Confessa o seu amor por mim, vai. Vem cá, fala. Para, que coisa séria! Minha mãe disse que viu um cara idêntico ao Paco. E desde quando a gente pode levar a sério o que a lunática da sua mãe fala? E o que é, Bárbara? Você vai me dizer agora que você tá achando que o Paco tá vivo, é isso? Não. Não, claro que não. Não tem como. Eu tava lá naquele helicóptero, ele... ele não pode ter sobrevivido, não. Nossa. Pelo jeito, parece que você se garantiu bastante, não é? Bom, até que seria uma história engraçada, né? Imagina só, o fantasma do Paco Lambertini volta pra apavorar as nossas vidas. Olha, pode até ser uma maluquice da minha mãe, viu? Mas eu preciso descobrir quem é esse cara. Você não vai passar a noite inteira aqui de vigília, vai, Preta? Vou. Vou assim, eu me sinto mais próxima do meu filho. Preta, o Raí tá bem. Não, Felipe, o Raí não tá bem. Ele estaria bem se estivesse do meu lado, que sou a mãe dele. Olha, se quiser, você pode ir embora, eu fico aqui sozinha numa boa. Olha, se você pensa que eu vou embora e vou te deixar aqui sozinha, é porque você me conhece muito mal. Onde é que esse pesadelo vai acabar, hein, Felipe? Força pra lutar você nunca vai perder, Preta. Você é uma guerreira. Por que que eu fui deixar a minha terra? Preta, eu tive uma ideia. Eu tenho um amigo meu que é jornalista. Eu acho que ele pode ajudar a gente. É. Germana, o Afonso vai ficar me prendendo aqui na casa dele toda a vida? Não, Raí, não fica aflito. Ele vai me dar de ideia ainda. E logo, logo você vai poder estar com a sua mãe outra vez. Mas Germana, às vezes o Afonso faz umas coisas que eu não entendo, né? Sabe o que que é, Raí? Existem pessoas que não sabem lidar com sentimentos. Se atrapalham, querem fazer o que é certo e acabam fazendo tudo errado. Precisam até de tempo pra aprender a gostar dos outros. O doutor Afonso é assim. Ah, Germana, mas ele já teve um bocado de tempo pra aprender, né? Mas não aprendeu, né? Quem sabe você não ensina ele? Não, Germana, eu não quero ensinar nada pra Afonso e também não quero nem falar com ele. Com o tempo você vai acabar compreendendo o seu avô. Não vou não, Germana. Eu não vou, não vou compreender ele nunca e nem perdoar. Ele tratou mal minha mãe. Bom, deixa isso pra lá. Vamos dormir agora, descansar. Hum? Você quer que eu conte uma história pra você pegar no sono? Sabe história de fantasma? Minha especialidade. Existia um castelo muito antigo, onde as pessoas tinham muito medo de entrar nele. Porque sempre que tocavam as doze empadaladas, começava um barulho forte de corrente, de serração. Cada vez o barulho ficava mais forte.